a cara da preguiça da preguiça a cara da preguiça aí pessoal hoje a gente veio comendo conversa folha rodamos né vida atrás de mcdonald mas tudo fechado umas meia hora mais ou menos dois mcdonalds aqui fechado tudo fechado e aí a gente achou isso daqui ó também de churrasco e pizza a gente pegou essa daqui ó ó tem frutos do mar também para quem gosta a gente pegou a tradicional portuguesa olha quanto que tá aqui ó portuguesa 48 reais de 50 centímetros de 65 é de 40 e a gente pediu uma jarra de suco também né vida sim de laranja uma jarra de suco de laranja uma jarra de suco de 20 reais vamos esperar chegar até ver como que é se é gostosa mesmo né ou não vai aprovar ou não aí o suco já chegou o tamanho da jarra 750 ml dá mais ou menos uns três copos né vida é que eu escopo um pouco dá uns três copos um pouquinho de suco pelo menos é naturalzinho vamos ver aí pessoal chegou aí sim eu pensei que ia ser maior mas ó tá bom dá para duas pessoas comerem de boa né é verdade mesmo tá cheirosa tá cheirosa olha então vamos comer e vamos ver a deve ser bom que eu chego tá muito bom a porpetona já tô como quer de chupe aqui ó por petona comendo é isso aí vamos encher o aqui ó e aí pessoal muito boa massa e muita recheada e vai tá aí vida é enorme né o ingrediente ó nossa é bem nossa muito bom provado Eu tô com a mochechona. Eu tô. Não tô bom mesmo? Tá aprovado, hein? Meu Deus. E ainda tem pra comer, hein? Não tô, mano. Olha, pessoal, a embalagem deles, gaviagem. Sobrou um pedaço de pizza, a gente vai levá-la. Aí, ó, tudo? Vamos ver. Uma jihatsuko, uma portuguesa, deu um sub total de 68 reais, mais 6 reais do garçom, 74,80. É isso aí. Olha, eles têm quatro unidades, pessoal. Olha a gira da vida. Da Tijuca, Copacabana 2, aqui no Centro, que é onde a gente tá, e é onde eu vou. Copacabana 1. Copacabana 1. Rua Constante, Ramos, 109. Você quer a sua? Quer Cidarrão. Obrigado, boa noite. E aí, ó, o que a gente tá aí? E aí, ó, o que a gente tá aqui? Tchau, tchau.